Música A Poucos Lugares no Mundo em que se pode desfrutar desta calma e desta frescura que encontramos aqui no Vale do Poulo. O programa Mundo Solidário continua em Santo Antão e hoje viemos ao encontro da Associação Ami Poulo, uma ONG que há 26 anos trabalha para o desenvolvimento desta comunidade em todas as vertentes ajudando os mais vulneráveis a criarem a sua própria autonomia. Música 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 A Liga dos Amigos do Poulo nasceu há 26 anos em Filadélfia, Estados Unidos da América, por iniciativa de John Peter Santos, um descendente de Cabo Verdeanos que quis assim ajudar as famílias mais carenciadas do Poulo a viver com mais dignidade. Música Com parcerias nacionais e estrangeiras, a Associação intervém em todos os setores da vida deste Conselho, mas sempre pernordeada pela sua própria filosofia. Música Luta contra a pobreza para poder ajudar lá onde for necessário e for possível e luta para a construção de uma capacidade interna para poder libertar pessoas dessa dependência da pobreza. Portanto, e cada um é responsável pela construção da sua própria vida. Quem é a mão estendida de pedir e clamência até sempre? Não, vou-te pedir apoios a parceiros de forma a que não tenha autonomia na Santo Otão principalmente na segurança alimentar. É difícil percorrer o Conselho sem encontrar marcas da Amipaul. No setor da habitação social um dos mais acarinhados pela associação já são mais de 300 as pessoas beneficiadas no Conselho. Este complexo habitacional na zona de Pedra das Moças representa o melhor projeto de habitação social da Amipaul. Faz parte de um lote de intervenções que beneficiou 125 pessoas com a reabilitação de 10 morarias e outras 7 construídas de raiz. Música Tem 2, 3 e 4 quartos e instalações para ligação domiciliária de água e luz. Para muitas destas famílias foi a realização de um sonho. Eu estava morando lá de Bocha na Virgínia morando num quartinho só no dinheirozinho lá onde é que eu estava morando que eu estava dormindo que eu estava a cozinhar que eu estava a fazer tudo em quando. E agora nesse caso com o 3 quartos cá? Agora eu me estarei me senti feliz me estarei muito contente. Mas é que antes eu moro ali? É, nós é 8 que eu moro ali. Você viveu antes tudo em quando? Sim, mas só que metade de filhos minha está dormindo que eu não me engano bem, não te loto na casa que eu tinha bem. E você trabalha? Você trabalha? Eu mesmo trabalhei na casa de asilo num centro de outro estrangeiro como te carregamos mal a turista. Leva, me marcar no papel quando chegar no fim do mês muito bem. Diga lá que não serviu? É daquela. Tudo? Não sei. Antes não está morando num quartinho pequenininho não tinha espaço de nada não já era e seis. É que não é um quartinho? Sim. Isso quer dizer que agora iam-se muito mais à vontade? Sim. Não está à vontade, sim. não está à vontade, sim. E agora a gente toma o que se vive, ele se vive mais sério. Sim, pode tomar os direitos, sim. Três quartos cá. Três quartos cá. Não, fica a casa de cinco quartos, sempre comprei o seu tido. Eu acho que ia meter o múcio para dormir junto com o menino. Eu também comprei o que dá, assim, que é a primeira peça. Então só pensa em ligar o água? Faltei seu água, não está a falta de luz. Depois a gente vai jogar pouco de tempo, igual é água. Bom trabalho? Não. Sonho com dinheiro. A materialização deste projeto habitacional só foi possível graças à cooperação dos Ministérios de Solidariedade e Família de Cabo Verde, Portugal e à parceria da Bornfonden que cedeu os terrenos para a construção. Aliás, as crianças das famílias beneficiadas são todas apadrinhadas para a Bornfonden. Um dos projetos de que a Mipaul mais se orgulha é a construção deste furo de água na zona de Vicente. Aliás, a mobilização de recursos hídricos para dinamizar a agricultura no Conselho é tida como o maior projeto da ONG. É uma esperança enorme para estender a área irrigada do Conselho de Paúl, que este furo está habilitado para irrigar cerca de 30 hectares de superfície de terra previsto para a faixão das pombas. A capacidade é de 300 metros cúbicos nominais dia e então é uma grande reserva de água que não tem lixo, que sob qualquer natureza ele pode ser utilizado. Até para consumo humano, porque é de excelente qualidade, porque ele está bem ali nesse fundo de Ribeira Poulo. O furo foi construído no âmbito do Programa de Luta contra a Pobreza e contou com o financiamento do governo do Banco Africano de Desenvolvimento BAT e da própria Mipaul. Já está totalmente equipado e pode entrar em funcionamento a qualquer momento, dando o seu contributo para o desenvolvimento rural no Conselho. Isto é funcionamento por causa do custo da adoção da água. Construir que se conduta para levar a faixão das pombas é bastante dinheiro. Ele esteve previsto no âmbito de milênios além de conto, mas como houve inflação que diminui o poder de compra de dólares, então não foi possível. E andamos a aguardar um próximo programa, como foi dito, para o Ministério da Agricultura, porque esse furo é de interesse estratégico para a Poulo e Santa Ana. A proteção ambiental é também uma das preocupações da Amipaul. Uma atitude compreensível se se levar em conta a beleza natural e a diversidade de espécies vegetais que abundam neste vale. Recursos que levam a associação a sonhar com voos mais altos para o Conselho. Promover o turismo ambiental aqui no Poulo, mais concretamente nesta zona de passagem, é a grande aposta da associação Amipaul, que sonha ver tudo isto convertido num grande jardim botânico. Para tal, já foi encomendar um estudo que revelou que a região tem potencialidades para isso. A própria natureza já te indica para isso. O estudo que não tem é, de facto, realista, feito por um grande engenheiro agrónomo, que demonstra qual é o caminho que deve ser seguido. Portanto, a região norte de Cabo Verde pode ter uma grande vantagem com sintonia ali na passagem, em que pesquisas aplicadas podem ser realizadas, em que estudantes universitários podem bem para completar sua formação académica ali na Santo Antão e nesse espaço ali sim. Portanto, visitas guiadas de turistas também é outro produto que não está esperando ali. Portanto, ele tem tanto impacto nesse biótipo que é muito caro ali na Cabo Verde. Ele tem impacto na economia porque, através de estudos, através de formação, através de pesquisa aplicada, pode render meios para o futuro. É a aposta no turismo ambiental e desenvolvimento rural, setores que, na opinião da Amipaúl, não podem dissociar-se um do outro porque complementam-se. E a pensar na materialização deste projeto, ou mesmo para fazer com que mais pessoas venham a desfrutar desta beleza e tranquilidade, A associação já a reabilitou e equipou estas duas casas florestais para albergar visitantes, grupos de estudos e caravanas que queiram passar aqui uma temporada. A Liga dos Amigos de Paulo também está engajada na promoção da igualdade e equidade do gênero, bem como na educação para a cidadania. E, para isso, se recorça às antenas da RCM, Rádio Comunitária para o Desenvolvimento da Mulher. Com o apoio do Governo e do PNUD, a estação estende a sua frequência a toda a ilha de Santo Antão e ainda à vizinha São Vicente. Funciona desde 2005 na base do voluntariado e, neste momento, são sete os animadores da antena. José Candeias é quem coordena todo o processo e diz que sentem-se motivados nesta tarefa. A nossa gratificação é aquele espírito do voluntariado, que é a base da motivação que nós voluntários ali na RCM têm recebido. E também aquele espírito de toda aquela moralidade da nossa cidadania, da nossa trabalho que nós estamos a fazer para a comunidade de solidariedade através das antenas da RCM. Nós temos programas informativos, dos nossos blocos de notícias que nós produzimos na nossa RCM, dos nossos blocos de notícias. Nós temos programas formativos, que é função da RCM também, programas formativos desde o pequenino passado pelo adolescente para os jovens mais maduros e também para a terceira idade. Nós vamos fazer programas de comunidade voltados para género, voltados para autoestima, voltados para solidariedade. Tudo isso não te abate a fazer na RCM e também não tem programas que não te abate a fazer de prevenção, de prevenção à saúde, de prevenção às drogas. Tudo isso não te abate a fazer ali nos RCM. A rádio já teve também programas direcionados para a comunidade de Cabo Verdeana em Luxemburgo, mas devido à falta de financiamento o projeto não vincou. Publicação de revistas, guias turísticos da ilha e promoção do hábito de leitura, sobretudo na população infantil. São projetos culturais também acarinhados pela MiPaul. Esta biblioteca, por exemplo, resulta de uma parceria entre a Associação, o Ministério da Educação e a Câmara Municipal do Paul. O espaço foi criado há pouco mais de um ano e recebe entre 30 a 40 alunos por dia. O centro é frequentado para alunos de pré-escolar, de ensino básico, de secundário também e até jovens, outros que mesmo não estando a frequentar o ensino, também estão a frequentar. Há até mesmo professores também, para fazer pesquisas, para recrutar, aliás, para requisitar livros, portanto, para fazer atividades, portanto, para ser alunos na escola. Enfim, creio que, portanto, de uma forma geral, há uma participação, de facto, que já agora também dá satisfação, quer dizer, no sentido de cumprir o objetivo que leva, de facto, à criação desse espaço. Para além de livros didáticos e infantis, pode-se também aqui encontrar uma variedade de livros técnicos, nas mais variadas áreas. O acervo da biblioteca acaba de ser incrementado com uma doação de uma empresária portuguesa. As crianças, os jovens e também os adultos do Paul agradecem. Música 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 Música